E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje já começamos com a corda toda, galera Já saiu a atualização, já tá disponível Vocês tão vendo aí que eu já estou ali ó, na Liga Desafiante 1 Porque eu tava com mais de 4 mil troféus Então resetei pra 4 mil E o que me surpreendeu foi uma coisa muito louca Veio um baú, uma promoção muito top pra mim, galera Eu vou mostrar pra vocês Algumas pessoas receberam esta oferta aí na loja hoje pela manhã Uma oferta aí de aniversário que vocês viram aí que é muito top Tem prêmio pra comprar ouro, tem pra comprar aí um baú E também tem um baúzinho na faixa pra você de presente de aniversário do Clash Royale Porque como eles falaram, eles vão comemorar o mês inteiro Então teremos algumas surpresas, eu acho, com certeza Devemos ter algumas coisas muito loucas acontecendo durante este mês, galera E vocês vão ver agora Eu aí acordei e fui surpreendido Além da atualização que ficou muito louca Que tem todas essas ligas que eu mostrei ontem, inclusive em live Então galera, se inscreve no canal Porque direto eu tô fazendo algumas coisas diferentes Ontem eu fiz uma live direto no aplicativo do Desenvolvedor Pra galera que assistiu Mais de duas mil pessoas viram ao vivo aí Eu tirando dúvidas Foi muito legal, galera E é o seguinte Agora eu acordei e fui surpreendido com esta promoção, galera Recompensa de oferta especial É aquele baú duplo, mano Aquele que eu falei que é o baú duplo, né É o baú da recompensa É o combo da Arena Lendária Celebre sua chegada à Arena Lendária Pagando aí, tendo uma barganha de quatro vezes É, é, de redução de custo Então vamos comprar aí por 81 reais e 99 centavos 100 mil em ouro E mais um baú daquele baú da estratégia Eles chamam de baú da estratégia, né Eu chamo de baú duplo da recompensa E aí tem garantida uma lendária nesse baú 50 cartas épicas E 250 raras, galera Muito top mesmo Este é nada mais, nada menos Do que o baú do maior campeão É como se eu tivesse terminado a última liga Como o maior campeão Com 6.400 troféus Então eles deram aí pras pessoas Com uma premiação e um incentivo pra galera Pra chegar nesses níveis mais altos Então esse baú é o equivalente ao baú do maior campeão, galera Então vamos lá Vamos parar de conversar e vamos abrir este baú Vamos lá Cliquei aqui para comprar E vamos ver aí, galera, como vai ser este baú E galera, compramos aí o maior baú disponível No Clash Royale atualmente Que é o baú da estratégia Cara, ganhamos 10.182 de ouro Já estou com muito ouro ali Ganhei 100 mil desse combo Mais 10 do baú 110 Eu tinha 60 Tinha 50 e pouco, né galera Então agora vamos escolher as nossas 8 cartas que nós ganhamos Então vamos lá Primeira carta aí, primeira opção 29 gigante real Ou 29 servinhos, galera Vamos lá, deixa eu ver Bom, eu vou pegar os servinhos nesse momento Ou não Bom, eu vou pegar o gigante real, galera Vou pegar o gigante real 29 gigante real Pra ir pro nível 13 E vamos lá Vamos pegar mais 7 cartas aqui 31 gangue de goblins Ou 31 esqueletinhas Mano, eu vou na gangue de goblins, galera 31 na gangue de goblins Vamos lá, mais uma carta aqui pra escolher 38 morteiro Ou 38 espírito de gelo, mano Meu Deus Vamos no 38 morteiro, galera 38 morteiro Não é muito, então beleza Carta comum, tranquilo Vamos lá, mais uma carta aqui Carta comum novamente 101 zap ou 101 gangue de goblins Vamos no zap, é óbvio 101 zaps, mano Então vamos lá Mais uma carta aqui Ariete de batalha ou mago, galera Cara, é mago, né irmão? É mago Não tem como, né? Não tem como 29 magos, galera Vamos lá Mais uma carta aqui Carta rara Corredor 222 corredores Ou 222 cabana de goblins É óbvio que é corredores, né galera? Então vamos lá 222 corredores, galera É isso aí Show de bola Conseguimos aí 222 corredores Quase passando pro nível 9 Vamos lá Agora é a hora da carta lendária, galera Pelo que eu vi A carta lendária vem sempre nesse momento Faltando duas cartas Então partiu Carta lendária Lenhador Ou dragão infernal Essa é fácil, né galera? Vamos passar nosso lenhador aí Para o próximo nível, galera Lenhador Agora Boa, mano Passamos o lenhador pro nível 3, moleque E a última carta É carta épica Cara, eu queria golem Queria essas cartas Que eu utilizo mais O barril de goblins Cara, muito louco Vamos lá Vamos ver o que vai vir aí Vamos lá Ai, veneno 50 Mano, 50 Se fosse executor 50 veneno Ou 50 Esqueleto gigante Mano Vamos de veneno, né? O veneno tá muito forte Então vamos de veneno, cara 50 Dá pra já ir pro nível 6 Cara, eu queria muito Que fosse executor Mas beleza Tá valendo Então é isso Essas foram as cartas Que eu ganhei 10 mil em ouro Mas todas essas cartas Ganhamos o lenhador Neste baú, galera Então é isso, galera Este foi o baú Tô lá com 169 mil de ouro E cara Que da hora, mano Começou aí uma nova era No Clash Royale Se você curtiu esse vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal E logo mais Eu volto com mais novidades Tamo junto, galera Um abraço Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Rapa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E hoje nós grita pra revista